Hoje o presidente mexicano Felipe Calderon ligou para a presidenta Dilma Rousseff e falou sobre o interesse do México em rever o acordo automotivo entre os dois países. A negociação segundo o Brasil não está equilibrada. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e ao vivo tem as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. O que ocorre hoje é que o México é o terceiro maior vendedor de veículos para o mercado brasileiro. E as importações mexicanas só no ano passado tiveram aí um aumento de 40% as importações nesse veículo, nesse setor de veículos automotivos. E com isso o Brasil vem sofrendo desvantagens nesse setor, até porque houve uma inversão. Hoje o Brasil vende menos carros para o México que paga menos impostos de importação. Assim, esse acordo que foi firmado em 2002, hoje do jeito como está, precisa ser revisto porque vem provocando desequilíbrio na balança comercial brasileira. Como explicou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, que defende a ampliação desse acordo. No momento atual o acordo de fato não beneficia, não é que beneficia, ele não é equilibrado, ele é desequilibrado contra o Brasil, o presidente Calderon entendeu as razões que a presidenta expôs e esse processo começa já na semana que vem, acreditamos que dentro de um prazo curto, ainda dentro do mês de fevereiro, a gente possa produzir uma revisão que seja aceita pelos dois países. Nós queremos aumentar o conteúdo regional na produção dos veículos, tanto no México quanto no Brasil, e ampliar o escopo do acordo, de forma que ele não seja apenas para automóveis de passeio, como é hoje. Então inclua também caminhões, ônibus, utilitários, o que poderia melhorar o saldo, que hoje é totalmente negativo contra o Brasil. Ainda segundo os ministros Fernando Pimentel e Antônio Patriota, as negociações já começam na semana que vem. Eles esperam que as negociações sejam resolvidas dentro de 30 dias. Então, vamos lá.